Oi, nesse vídeo eu quero te dar 5 passos que devem ser seguidos por um afiliado iniciante que deseja ter um negócio sólido, rentável e escalável na internet. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho um presentão pra você. O primeiro passo é você se cadastrar numa plataforma de afiliados, isso é gratuito e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você fazer o seu cadastro. É só deixar ali o seu e-mail, criar um login, uma senha e depois navegar dentro da plataforma pra conhecer tudo por lá. O segundo passo é você definir o seu nicho de mercado. O nicho, ele é uma fatia do mercado que você vai querer se tornar autoridade. Isso pode ser saúde, beleza, desenvolvimento pessoal, marketing de afiliados, tem diversos nichos pra você escolher. O mais importante é que você precisa ter consciência que não adianta querer falar de diversos assuntos porque isso não vai conectar com a sua audiência. E quando você segmenta bem o assunto que você vai falar, o seu visitante, o seu lead, o seu seguidor, ele consegue te ver como um especialista, mas não se apavore agora, logo, já querer definir tudo, não. Primeiro, olhe pra dentro de si. Olhe quais são os assuntos que você gosta de verdade de falar e principalmente quais os assuntos que você gosta de estudar. Pois, dali em diante, você vai começar a produzir conteúdos sobre o assunto pro resto da sua vida. Então, tem que ser algo muito natural, tem que fluir muito naturalmente e também que não seja cansativo pra você. O terceiro passo é você definir o seu avatar, a persona com que você quer falar. Mas preste atenção, isso vai muito além de que você falar que quer conversar com uma mulher de 25 a 45 anos que tenha interesse em determinado assunto. Vai muito além disso. Você realmente precisa personificar o seu avatar. Você precisa saber exatamente quais são suas dores, seus anseios, seus desejos. Porque só sabendo quem poderia ser o seu possível cliente é que você consegue criar uma comunicação assertiva e se conectar diretamente com ele. Conseguir falar com... Daquele ponto que a pessoa chega e diz assim Nossa, parece que você estava falando comigo. Agora eu vou te dar o piquentão que eu te prometi no começo do vídeo. Mas não vai embora ainda não, porque eu tenho ainda mais dois passos pra te passar. Então, na descrição do vídeo eu vou deixar também um link pra você se cadastrar pra receber o meu projeto Nicho Sem Segredos e Avatar Sem Segredos gratuitamente. São vários aulões, tá? Foram gravados ao vivo em 2019 e 2020. Mas estão super atualizados e vai te ajudar a definir nicho, micronicho e avatar. Tá bom? Então é só você se cadastrar, deixar seu melhor e-mail e aguardar todos os meus e-mails com todas as aulas pra você ir definindo aí. E não esqueça, qualquer dúvida pode responder aquele e-mail ou me chamar no WhatsApp que eu vou deixar lá pra você também, né? Nos e-mails. Que eu também posso te ajudar a definir o seu nicho e o seu avatar, tá ok? Então vamos lá pros dois últimos passos pra você se tornar um afiliado de sucesso. O quarto passo é você escolher lá na plataforma de afiliados qual produto que você vai promover para o seu avatar. Aí está um grande erro da maioria das pessoas. Muita gente vai, se cadastra, já vai lá se afiliar aos produtos e depois quer vender e achar cliente que queiram comprar. E não é assim, não é essa a sequência. A sequência é você sim vai ter o seu cadastro, você vai definir o seu nicho, o micronicho, o seu avatar. Então vai escolher o produto que vai sanar a dor, né? Que vai poder transformar a vida daquele avatar, ok? Essa que é a sequência, não cometa o erro de chegar, já começar a procurar qual produto que você vai se afiliar antes mesmo de saber com quem você quer falar, beleza? Agora o quinto e último passo, que é você divulgar o seu link de afiliado. Aí eu vejo muita gente errando também. Porque tem muito afiliado no mercado totalmente despreparado. Acredita que é ter um cadastro na plataforma, pegar um link de afiliado e sair por aí empurrando, oferecendo para qualquer pessoa, nem sabe se a pessoa deseja aquilo, nem sabe se a pessoa tem necessidade. Isso não é marketing de afiliados. Você precisa criar a sua estrutura, os seus conteúdos, né? Você vai preparar ali o jardim para que as borboletinhas pouzem. Você vai criar conteúdos que atraiam a atenção da sua audiência, que vão sanar a dor da sua audiência. Preocupe-se em conhecer bem o seu avatar, conhecer exatamente quais são as dores deles, quais são as necessidades dele e procure sanar essas dores. Procure transformar a vida das pessoas com o seu conteúdo. Dessa forma, você vai manter o seu lead aí pertinho de você, dentro da sua estrutura, dentro das suas mídias. E na hora que ele se sentir pronto, ele perceber que ele tem a necessidade de investir, ele vai ser recíproco a você e vai pedir o seu link de afiliado. Então, para aprender mais sobre nicho, micronicho e avatar, tem um link aqui, você pode se cadastrar agora e começar a receber as minhas aulas gratuitas. E aprender tudo o que você precisa para se conectar, para fazer a comunicação assertiva, que vai encantar o seu lead, encantar o seu seguidor e fazer com que ele queira comprar com você. Tá bom? Beijos, meus amores, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí